Se liga nesses benefícios aqui de NoFap. Coragem sem medo. O medo reduz muito. Vai ser difícil para você ficar com medo, até mesmo de coisas perigosas. Em uma situação perigosa, você estará ciente do risco, mas também será capaz de lidar com isso com cuidado. Em vez de entrar em pânico e piorar a situação, você começará a sentir como é a masculinidade real. Esse aí é um benefício. Vamos para o próximo. Olhos melhores. A visão melhora consideravelmente com a prática. E não apenas a visão que melhora, mas também a resistência dos olhos. Você pode passar horas na frente do seu computador sem que sua visão fique confusa. Seus olhos fiquem cansados. Nos tempos antigos, eles costumavam dizer que a masturbação causa... Ele costumava cegueira. É um exagero, mas existe uma conexão entre os dois. Os flutadores do redor dos olhos também reduz ou desaparece completamente. Esse aí é o segundo benefício. Vamos para o próximo. Memória melhor. Você achará mais fácil lembrar de coisas e também se lembrará de memórias que você esqueceu há muito tempo. Não importa as memórias antigas. Você também começará a se lembrar dos sonhos que teve há muito tempo. A mente fica muito mais nítida. Está sentindo esses benefícios aí? Esses benefícios aqui que eu estou falando aqui tem a ver com o que vocês estão sentindo aí também? Fale para mim nos comentários que eu quero saber. Tá bom, família? Vamos para o próximo benefício aqui. Esse benefício aqui é para aquelas pessoas que ficam muito preocupadas, né família? Que tem muita preocupação. Esse benefício aqui vai ser fora e vocês vão se identificar. Eu tenho certeza. Se escreve nos comentários se você se identificar com ele aqui. Falta de preocupação. Suas preocupações diminuem muito. Você realmente vai começar a lidar e ficar difícil de você se preocupar. Porque você se sente quase perfeito. E ia dar muito mais segurança, permitindo que você lide com situações sem que você se preocupe muito. Isso aí foi um benefício. Se identificou com isso, família? Escreve nos comentários. Intuição. Entendimento espontâneo. A mente se torna incrivelmente afiada e capaz de compreender as coisas facilmente. Você começará a entender as coisas intuitivamente, sem pensar nelas. As respostas virão naturalmente para você por conta própria. Se identificou? Calma. Você terá muito mais calma. Calma. Uma calma interna indescritivamente se desenvolve. Você desenvolverá a virtude de paciência naturalmente. Vamos para a confiança aqui, família. Confiança. Você desenvolverá vigor e confiança. A timidez deixa você e você se sente confortável consigo mesmo. Outro benefício foda aqui. Escreve nos comentários. Está sentindo? Realmente o que eu estou falando aqui está acontecendo mesmo com vocês? Quero escrever nos comentários aqui o que eu estou lendo aqui e falando para vocês aqui. Isso aqui, família, é para aquelas pessoas que têm muita raiva, que sentem muita raiva. Esse benefício aqui vai ser foda para essas pessoas também, família. Se decretem o último benefício aqui. Falta de raiva. Inritabilidade. Quanto maior a felicidade, maior a paz interior. O sentimento de felicidade se torna quase impossível ficar com raiva. De repente tudo está bem. Nada te incomoda mais. Está vendo, família? Isso aí, família, foi alguns benefícios aí que eu trouxe aqui para vocês aqui. Eu quero que vocês escrevem nos comentários se você se identificou. Espero que vocês tenham se identificado. E eu quero que escreva nos comentários aqui, família, falando se realmente aconteceu isso com vocês. Ao praticar o novo FEP. E eu quero que vocês falem também, família, os benefícios que eu não citei aqui nos comentários que eu posso trazer. Falando aqui, tá, família? Se você for novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like aí e até o próximo vídeo, tá, família? E eu sou inevitável.